Comigo a palavra, no Salmo de número 119. Salmo de número 119, eu vou ler dos versículos 30 e 7. Salmo de número 119, do verso 37 ao verso de número 40. Os irmãos acompanharão a leitura que eu farei destes versículos. Diz assim o texto da palavra de Deus. Por tua justiça. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito. Que alegria é poder cantar louvores ao Senhor, nos reunindo em adoração no fim do dia do Senhor, e termos plena convicção de que o nosso culto é aceito, não porque seja um culto perfeito, não porque haja alguma dignidade nos adoradores, mas unicamente por conta do nosso maravilhoso mediador, o Senhor Jesus Cristo, aquele por meio de quem somos apresentados diante do Senhor nessa noite. Queremos rogar ao Senhor que neste momento em que a tua palavra será mais uma vez pregada, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua para a tua própria glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde que houve a queda, os homens têm ciência de que alguma coisa está errada. Todos os homens têm esta percepção. Há algo esquisito, há algo diferente, há algo que não está no devido lugar. O pecado, de fato, trouxe problemas em todos os níveis de relacionamento que nós temos. E você percebe os homens, nas suas angústias, tentando propor soluções, tentando avaliar aquilo que está errado e tentando propor soluções. Você vê isso nas ideologias, você vê isso na cultura, no desenvolvimento cultural, você vê isso nos contos de fada, você vê isso nas poesias, você vê isso na música. Os homens estão aí ansiando por entender este mundo, por saber o que está errado e por tentar uma direção correta. Como ilustração dessa verdade, em 1968, uma dupla bem conhecida no Brasil, de compositores, Roberto e Erasmo Carlos, eles escreveram uma música que fez bastante sucesso na época e que, 30 anos depois, em 98, foi regravada e, de novo, um sucesso estrondoso. Em 98, essa música foi regravada por uma banda de rock chamada Titãs. E você talvez tenha ouvido muitas vezes essa música que tem por título É Preciso Saber Viver. Pense bem no título, pense no que este homem está questionando. É Preciso Saber Viver. E eu tenho para mim que o sucesso desse tipo de música é exatamente a temática, porque, como eu disse, após a queda, os homens estão em busca de uma razão para viver. Se você conhece a letra, você vai ver que eles vão dizer o seguinte, é preciso ter cuidado para, mais tarde, não sofrer. É preciso saber viver. Então, eles estão olhando para a vida e dizendo, olha, na nossa vida há muitos momentos em que, se você fizer escolhas erradas, você pode se arrepender lá na frente. Muito cuidado. É preciso saber viver. Você que é cristão sabe que, por mais que ansei, o homem pós-queda, o homem caído em Adão, nunca conseguirá, por si só, encontrar um caminho para a boa vida. E, de novo, você pode ver isso na nossa cultura. Essa mesma banda, três anos depois, gravou outra música de bastante sucesso, chamada Epitáfio. Não sei se todo mundo conhece e sabe o que é um epitáfio. Epitáfio é aquela inscrição que vai no túmulo quando as pessoas morrem, falando a respeito das pessoas. Aqui já, esse fulano de tal, um pai de família exemplar e por aí vai. E essa música, Epitáfio, é bastante curiosa porque é uma música de lamento, onde eles dizem o seguinte, olha, eu devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E, como num grito de desespero, de arrependimento, ele ainda vai dizer, olha, o acaso vai me proteger enquanto eu ando distraído. Eu não fiz o que eu deveria fazer, mas eu acho que vai dar certo, no final das contas. Esse é o homem sem Cristo. Este é o homem tentando acertar o seu caminho e não sendo bem sucedido naquilo que ele tanto quer. Esse texto que nós lemos, eles são os quatro últimos versículos de um grupo de versículos começados todos com a letra Rê, a quinta letra do alfabeto hebraico. Eu não sei se você sabe, o Salmo 119, ele foi escrito numa forma acróstica, talvez pela SAF lá de Israel. Uma brincadeira, eu sei que foi um homem que escreveu. Mas, são vários grupos de oito versículos. Talvez você já tenha tido uma Bíblia que, antes de cada grupo de oito versículos, traz umas letras, umas palavras esquisitas. Aleph, depois Beit, Gimel, Dalet e assim por diante. Estas são as letras ou as consoantes do alfabeto hebraico. E isso quer apontar para aqueles versículos, aquele grupo de versículos. Por exemplo, do versículo um até o versículo oito, todos os versículos começam com a letra Aleph. Todos eles. Nós não conseguimos ver isso em português, mas no texto hebraico você vê que todos eles começam com a mesma letra. Isso foi feito para que, pasme, as crianças pudessem decorar o Salmo 119. Então ele é escrito dessa forma, de uma forma acróstica. Esse texto, os quatro últimos, com a letra Re, que é essa quinta letra, você encontra o salmista pedindo por duas vezes para que o Senhor o vivifique. Dê uma olhada aí na parte B do verso 37 e na parte B do verso 40. Diz assim, no verso 37, lá no finalzinho, vivifica-me no teu caminho. No finalzinho do 40. Vivifica-me por tua justiça. Duas vezes a mesma petição, Senhor, me vivifique. A palavra vivificar aqui significa me mantenha vivo. Preserve a minha vida ou preserve o meu caminho. A NVI traduz da seguinte maneira, o versículo 37. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. É assim que a NVI traduz. Senhor, me faça viver no caminho que o Senhor tratou. Você vê uma semelhança do pedido do salmista aqui com a música lá do Roberto Carlos? É preciso saber viver? O que o salmista está pedindo é exatamente isso. Senhor, me ensine a viver. É um pedido semelhante àquele de Moisés no seu Salmo. Ensina-nos a guardar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E nestes quatro versículos, nas petições que você tem nestes versículos, você pode aprender como é que você deve viver. Se os homens estão ansiando, os homens sem Cristo estão ansiando por uma forma de como viver, você, crente em Jesus Cristo, pode abrir a palavra de Deus e aprender como é que você deve viver. E o salmista vai mostrar no verso 37 que você precisa viver focado naquilo que é de fato importante. Olha o verso 37 mais uma vez comigo. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. O primeiro pedido aqui do salmista é para que o Senhor desvie os seus olhos das coisas que são inúteis. Ele não quer perder tempo com inutilidades. A ideia aqui é que o Senhor afaste os olhos dele daquilo que é vão. Senhor, tire os meus olhos daquilo que é inútil. A palavra que aparece aqui é a mesma que vai aparecer no verso 39. Dê uma olhada aí no verso 39, que diz assim, afasta de mim o opróbrio. Esta palavra aí, afasta, é a mesma palavra hebraica que está traduzida lá no verso 37 por desvia. E isso é importante para o seu entendimento. Ele está dizendo, afaste os meus olhos de contemplar o que é inútil. E ao mesmo tempo em que ele faz este pedido, ele faz um outro no verso 39, na parte B do verso 39. Dê uma olhada lá. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Verso 37 de novo. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ele deseja, então, viver no caminho do Senhor. Eu não quero ficar atento ao que não presta, aquilo que é inútil. Eu quero andar no teu caminho. Eu quero ter o foco correto. Lá no Novo Testamento, o apóstolo João vai exortar os crentes a não amarem o mundo. Talvez você se lembre disso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Eu falei hoje pela manhã que concupiscência é um desejo desenfreado. João vai dizer para os crentes, para não amarem o mundo e para não ter desejo pelas coisas deste mundo, dizendo, olha, essas coisas não procedem do Pai, essas coisas procedem do mundo. O mundo passa. O mundo é vão, é inútil. Você, por mais que goste e anseie pelas coisas deste mundo, vai chegar um dia que vai entender que essas coisas são passageiras. Elas são vãs. E então diz João, aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. E a primeira lição do salmista sobre como você deve viver, te diz que você precisa estar bem focado naquilo que é importante. E há muitos crentes, infelizmente, que estão fazendo semelhante a Salomão, lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, tentando usufruir de todas as coisas que há no mundo com o coração distante do Senhor. Porque essa é a tônica de Eclesiastes. É por isso que se você estiver bastante deprimido e começar a ler Eclesiastes sem entender o que Salomão de fato quer dizer ali, você vai terminar o livro ainda mais deprimido. Porque Salomão começa dizendo que ele fez e se dedicou ao trabalho, mas isso é vão. Ele vai dizer que aproveitou os prazeres da vida, mas isso também é vão. Ele se dedicou ao estudo, mas tudo isso não passa de vaidade e correr atrás do vento. Então você diz, mas que coisa terrível. A vida desse homem era bastante terrível. E por que Salomão está colocando desta maneira? Se você quiser um bom resumo do Eclesiastes, veja o Salmo 127, que é também escrito por Salomão. Salomão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será, ou vão será, levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente grandeastes. O que Salomão quer mostrar no Eclesiastes, você só entende lá no final, quando ele diz, de tudo que se tem dito, a suma é, teme a Deus. E se você tiver diante de si o temor do Senhor, você conseguirá usufruir de todas as coisas lícitas que o Senhor deu para você, de maneira correta, de uma forma que honre a Deus, que beneficie o seu próximo e você mesmo usufruirá das boas coisas da criação. Mas muitos crentes, que por deixarem de fora o Senhor, chegam no final, como Salomão afirma no Eclesiastes, que é adiantado nada, isso é correr atrás do vento. Cuidado para não desenvolver uma mentalidade mundana. Cuidado para que os seus olhos não estejam fitos neste mundo e nas coisas que estão nesse mundo. Porque a Escritura diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Este mundo vai oferecer a você muitas opções que tentam te seduzir, mostrando uma vida que pode ser prazerosa, longe do Senhor. Parece de fato um caminho correto, como diz Provérbios. No final você descobre que é um caminho de morte. Por isso que você, que já teve os olhos abertos por Cristo, você, que já pode contemplar o Salvador, pode ter o foco correto na sua vida. E você precisa pedir isso ao Senhor. Dia após dia. Senhor, não deixe que os meus olhos se desviem. Porque quando os seus olhos se desviam do foco, você começa a buscar respostas em ideologias mundanas. Muitos homens sem Deus estão propondo, como eu disse no começo, soluções para os problemas deste mundo. Mas eles não enxergam corretamente. E como eles não enxergam corretamente, eles estão vendo o problema por um viés errado. Eles, de fato, percebem coisas erradas. Mas eles não conseguem compreender o que é que foi que tornou tudo isso errado. Houve uma queda. Houve um pecado dos nossos primeiros pais. E por causa deste pecado, nós sofremos nas mais variadas áreas da nossa vida. E estes homens sem Cristo, então, por não entenderem isso, vão dizer não, a solução está na política. Nosso problema é a luta de classes. O nosso problema é que muitos ganham muito e outros ganham pouco. Então, vão na sua ideologia. E muitos crentes estão indo atrás disso. Ou vão lá para o terapeuta que vai dizer o seu problema é de ordem sexual. Você ama a sua mãe. Ou o seu problema é porque na sua infância aconteceu isso e aquilo outro. E há certa verdade em algumas destas coisas. Mas não é a verdade que vai mostrar o porquê que este mundo está funcionando tão errado. Mas crentes, ao invés de olhar para a Escritura, para a Palavra de Deus, para encontrar alívio para os seus problemas e para os seus dilemas, estão procurando nestas fontes. Pensamentos de homens sem Deus, que analisam os resultados da queda sem levar em conta a transgressão inicial. Freud, Marx e tantos outros pensadores têm sido abraçados por crentes como respostas aos dilemas da vida. Sabe o que vai acontecer no final? Aquilo que os titãs cantaram. Eu devia ter feito outra coisa. Porque não dá certo. Este caminho proposto por este mundo sempre conduzirá você a experimentar um vazio sem tamanho. E nunca vai levá-lo a usufruir da verdadeira vida que só é possível em Jesus Cristo, que um dia disse são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está mostrando para os discípulos é cuidado onde vocês estão colocando os seus olhos. A esperança de vocês. Porque se os seus olhos estiverem fitos em Jesus Cristo, em sua palavra e sua lei, você pode desfrutar, como eu disse, de tudo o que é concedido pelo Senhor de forma a honrá-lo. Por isso que você precisa aprender de Cristo. Para isso, então, atente para o segundo ponto aqui sobre como você deve viver. Primeiro, você precisa colocar o foco naquilo que é correto. Segundo, você precisa ansiar pela palavra de Deus. Veja aí o verso 38. O que diz o salmista? Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que o temem. Veja o 40. A primeira parte do 40. Eis que tenho suspirado pelos seus decretos. Começando aqui do verso 40, o salmista afirma que suspira pelos decretos. Os decretos aqui é mais uma forma de o salmista falar a respeito da lei do Senhor. Todo o Salmo 119 é um louvor à lei do Senhor. Ele vai usar várias palavras diferentes para falar da lei do Senhor. e então ele está dizendo eu suspiro pela tua lei, pelos teus decretos. Eu desejo os preceitos do Senhor. E se você olhar lá para o verso de número 18, você vai ver que isso é recorrente. Porque lá no verso 18 ele diz assim, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei ou para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele já tinha pedido isso e agora ele está dizendo eu anseio por esta lei. Eu anseio por esta palavra e se você quiser viver de forma correta você precisa também ansiar pela palavra. É imprescindível o conhecimento da palavra do Senhor. É nela, é na escritura que você vai encontrar a verdadeira direção para a sua vida. É neste mesmo salmo que o salmista vai dizer lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. sem a escritura você vai ser como os ímpios você vai ler este mundo de forma equivocada. Como dizia Calvino as escrituras são as lentes para que você entenda compreenda corretamente tudo aquilo que está acontecendo. Você precisa ansiar pela palavra de Deus é nela que você encontra a direção e é nela que você é por meio dela que você consegue julgar as muitas filosofias e ideologias que este mundo então tenta empurrar você goela abaixo todos os dias nas músicas nos filmes nos seriados nos teatros nas ideologias todos os dias você será bombardeado por isso. Eu me lembro que minha filha era ainda bem pequenininha e ela gostava daquele cachorrinho que tinha na Discovery Kids talvez alguns aqui vão lembrar o Doc cachorrinho com o olhinho preto e aí teve uma época que a Discovery Kids para promover o personagem arrumou alguns amiguinhos e eles tocavam um instrumento e cantavam suas musiquinhas nos intervalos lá dos desenhos animados um dia eu estava sentado com minha filha e ela sabia todas as musiquinhas é lógico e uma delas me chamou bastante atenção que era o Doc tocando a sua guitarra minha filha três anos talvez um pouquinho menos e ele dizia tudo depende só de você você consegue você vai ver eu falei gente já? tão pequenininha já está sendo bombardeada com isso? nada depende de você é claro você precisa se esforçar você precisa trabalhar se o Senhor não edificar a casa você precisa edificar em vão trabalhos que edificam mas se o Senhor não estiver no processo não adianta você empreender qualquer coisa que seja porque é vão nós dependemos de Deus é ele é ele quem efetua o querer eu realizar segundo a sua boa vontade nós precisamos aprender desde cedo mas esse mundo tenta incutir desde cedo uma mensagem contrária a essa é por isso que você precisa da escritura a fim de avaliar tudo o que você vê tudo o que você ouve você precisa ansiar por esta palavra então tenha bem firmado em sua mente a exortação de Paulo aos colossenses quando ele diz assim cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo no primeiro século Paulo está dizendo cuidado com as ideologias dos homens eles não falam segundo Cristo mas para isso você precisa estar com seu coração cheio da palavra de Deus Paulo escreveu aos Efésios ele afirmou que Deus deu vários dons à igreja se você olhar depois você vai ver que todos estes dons são ligados ao ministério da palavra abra aí comigo Efésios capítulo 4 veja que interessante Efésios capítulo 4 veja o que o apóstolo Paulo então vai dizer verso 11 ele mesmo concedeu uns para apóstolos profetas evangelistas pastores mestres todos estes dons estão ligados à palavra de Deus à pregação da palavra de Deus então veja o que se segue com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus a perfeita varonilidade a medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro perceberam? Deus deu dons à igreja para que a igreja seja edificada na palavra firmada na palavra e por meio da palavra combata o erro não há como combater o erro sem a verdade da palavra é por isso que você anseia pela palavra mas o salmista diz ainda no verso 38 ele pede que o Senhor confirme a ele a sua promessa veja lá confirma ao teu servo a tua promessa e a palavra que é traduzida aí na sua bíblia por confirmar tem a ideia de colocar de pé restabelecer a oração do salmista então está em acordo com a escritura porque quando você ora pautado na promessa de Deus eu falei sobre isso você pode esperar que ele vai ouvir a sua súplica ele está pedindo isso confirme a tua promessa então conheça as promessas do Senhor porque Deus não tem compromisso com aquilo que você anseia Deus tem compromisso com aquilo que ele prometeu na escritura é por isso que tem tanta gente frustrada com Deus porque acham que Deus tem o dever a obrigação de conceder a eles aquilo que eles tanto querem e que muitas vezes é totalmente contrário ao que o Senhor tem estabelecido na palavra então pensem em algumas promessas ele promete santificar a sua vida então você pode orar por isso e rogar a Deus por isso ele promete que a boa obra que ele começou em você vai ser completada até o dia final ele promete que se você pedir sabedoria ele vai dar abundantemente e você vive de forma correta quando você está pautado na palavra rogando a ele que faça e que cumpra em você a sua promessa ele prometeu edificar a sua vida mas para que isso aconteça você precisa abrir a escritura porque é aqui que Deus fala com você em nenhum outro lugar Deus fala na sua palavra não é possível viver corretamente sem conhecer a palavra do Senhor por último o salmista nos mostra que para viver corretamente você precisa viver para a glória de Deus veja o verso de número 39 afasta de mim o opróbrio que temo porque os teus juízos são bons afasta de mim o opróbrio a vergonha que eu temo a vergonha de que eu tenho medo note bem esse pedido aqui do verso 39 afaste de mim Senhor a vergonha ele tem medo de sofrer vergonha que vergonha que tipo de vergonha é essa quando você olha para a segunda parte aqui você tem uma ideia veja aí do que ele tem vergonha ele diz assim afasta de mim o opróbrio que temo porque os teus juízos são bons preste bem atenção aqui o salmista está pedindo aqui tem a ver com aquilo que Pedro vai escrever no novo testamento e eu creio que Pedro lança a luz a isto aqui lá na primeira carta de Pedro capítulo 3 ele diz assim ora quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça vocês são bem aventurados o que Pedro está dizendo se você vive de acordo com a palavra de Deus com os preceitos que são bons ninguém vai maltratar vocês essa é a regra geral mas Pedro admite que há essa possibilidade ainda que você venha a sofrer por fazer isso por causa da justiça lembre você é um bem aventurado o pedido do salmista aqui o rogo do salmista aqui é porque o Senhor não permita que os adversários o envergonhem como crente que ele é porque ao ser envergonhado como crente ele estará dando um mau testemunho do Senhor sabe o que teme este homem ele teme envergonhar o nome do Senhor é esse o medo do salmista há um outro sentido aqui em que esse pedido pode ser entendido certo os que creem em Deus precisam rogar o Senhor que os livre também de transgredir os mandamentos porque quando crentes que conhecem os mandamentos que são bons transgridem os mandamentos eles dão motivos para que os adversários falem contra eles eles trazem vergonha ao nome de Deus você precisa então rogar ao Senhor que ajude você a ser consistente na sua fé você precisa rogar ao Senhor que a sua fé não seja só uma expressão dos seus lábios mas uma atitude de vida aquilo que sai dos seus lábios precisa estar em acordo com as suas ações é isso que você precisa rogar ao Senhor é isso que o salmista está pedindo ao Senhor que ajude você em sua caminhada para que você honre a Cristo ou para que você fale aquilo que Paulo diz lá a Tito para que você orne a doutrina de Deus Paulo vai falar da doutrina da sã doutrina eu falei sobre Tito hoje pela manhã e ele vai dizer que os jovens praticando a doutrina iriam ornar a doutrina de Deus iriam embelezar a doutrina então imagine a doutrina já é dela e quando você vive de forma coerente com aquilo que você prega você ainda está embelezando a doutrina é isso que Paulo está dizendo lá é isso que o salmista está pedindo aqui e se você buscar conhecer a palavra de Deus você vai conseguir viver de modo digno do evangelho para a glória de Deus focado de fato naquilo que é importante porque meus irmãos não existe a menor possibilidade de viver para a glória de Deus sem o conhecimento do Senhor que se revela por meio da palavra você pode até desejar isso mas sem a escritura você nunca conseguirá por isso que de manhã eu falei que eu duvido muito da piedade daqueles que não conseguem abrir em obadias você precisa ser coerente aí foi sofonia que eu falei de manhã né mas obadias serve também ele também se esconde ele se esconde tema tema envergonhar o Senhor e aprenda dele a fim de aplicar a palavra a sua vida familiar profissional nos relacionamentos de forma geral você quer aprender como viver em família maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja mulheres sejam submissas ao seu próprio marido você quer saber como se porta como um filho filho obedeçam aos vossos pais você quer ser um bom pai aprenda da escritura pais não provoquem os seus filhos a ira criem na disciplina e na administração do Senhor você quer ir bem na sua profissão servos sirvam ao seu Senhor como se estivesse servindo a Deus se é empresário e quer conduzir bem a sua firma trate os seus empregados com cortesia nós temos orientação na palavra para todas as coisas que conduzem a vida e a piedade todas as coisas como crente você não precisa ficar tateando e não precisa comprar livros sobre esses assuntos aí os irmãos vão ter filhos e vão lá nas últimas nos últimos livros da moda criação assim criação assado e não olham para a escritura eles querem investir pensando no seu futuro eles vão ler sobre investimento bitcoin sobre tudo eles não leem sobre o que o senhor fala sobre finanças nós deixamos de lado a sabedoria de deus e o senhor nos dá o caminho para viver bem nós precisamos aprender deste caminho o texto ensina como é que você deve viver falando aqui de trás para frente então viva para a glória de deus nosso catecismo ensina que o fim principal do homem é glorificar deus e gozá-lo para sempre ter alegria nele para sempre sem cristo é impossível fazer isso mas se você foi resgatado por cristo você agora tem plena condição de glorificar a deus e de ter alegria em deus você pode viver para a glória de deus então anseie pela palavra de deus você precisa conhecer a escritura ela precisa estar no seu coração para que você não peque contra deus conhecendo a escritura você terá o foco correto você manterá os seus olhos no prêmio da soberana vocação de deus em cristo jesus você vai esquecer das coisas que para trás ficaram como fez o apóstolo paulo a sua vida será pautada no senhor como é que é possível viver assim veja aí o verso 40 o finalzinho eu deixei ele para o final eu falei que o salmista duas vezes pede que o senhor o vivifique eu parti do 37 e lá no final ele diz assim vivifica-me por tua justiça ou faz-me viver por tua justiça essa é a única forma que o homem tem para aprender a viver bem sabe o que paulo fala lá em romanos ele ensina que o evangelho revela a justiça de deus sabe qual é a justiça de deus o deus santo que disse aos nossos primeiros pais que se eles comessem do fruto eles certamente morreriam não pode voltar atrás da sua palavra porque se ele simplesmente relevar o pecado de adão ele estará sendo injusto ele estará sendo mentiroso porque ele disse e não cumpriu deus resolveu todo este problema enviando o seu filho ao mundo nascido de mulher nascido sob a lei a fim de resgatar de resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei e este redentor bendito senhor jesus cristo viveu de forma perfeita não merecia morrer mas foi a cruz por livre vontade se entregou pelo seu povo o justo pelos injustos cravando naquela cruz maldita os pecados do seu povo e agora aplicando a sua justiça aqueles que nele creem aqueles que creem jesus como eu disse pela manhã são vistos como justos diante de deus por causa da justiça de cristo é essa justiça revelada no evangelho que torna deus justo por punir o pecado e justificador dos que creem se você está em cristo você teve os seus pecados cancelados naquela cruz pagos naquela cruz você pode agora ter uma nova vida você foi despertado pelo senhor os seus olhos foram abertos para que você contemple as maravilhas da lei e estando em cristo diferente daquilo que nós vimos na introdução do seu irmão você não precisa apelar para o acaso enquanto os homens desse mundo estão dizendo o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído nós crentes pelo menos presbiterianos cantamos acaso para mim não haverá conhece esse hino você não conhece depois você dá uma olhadinha e procura esse hino no seu inário as tuas mãos dirigem o meu destino acaso para mim não haverá sabe por quê? porque Cristo é o grande rei que governa a história nós não cremos no destino como uma força cega impessoal mas em Jesus o rei glorioso que conduz toda a história com o fim de ser glorificado por meio da sua igreja se você viver cada um desses dias na presença de Cristo e para a glória de Deus quando chegar no final da sua vida não haverá lamento não haverá um ah eu devia ter sabe o que haverá? mesma expressão de Paulo combati o bom combate completei a carreira guardei a fé Paulo não está arrependido de nada Paulo sabe que pela graça de Deus cumpriu o seu propósito combateu o bom combate guardou a fé e agora tem diante de si a coroa que lhe está guardada em Cristo você não tem do que lamentar no fim da vida sem Cristo você está aqui e ainda não tem Cristo ainda que você busque ter cuidado para mais tarde não sofrer o seu final será o sofrimento eterno o sofrimento sem fim por ter rejeitado o Salvador mas se você está em Cristo o que o Senhor tem para você é uma vida abundante que traz glória àquele que viveu de forma perfeita que padeceu por você a fim de conceder a você uma verdadeira vida uma vida de gozo eterno na presença do seu Redentor você deve viver para a glória de Deus ansiando pela palavra focado naquilo que Deus diz que é importante vamos orar nós louvamos Senhor o teu nome somos gratos mais uma vez pela instrução da tua palavra e confessamos por vezes somos seduzidos pelas tentações desse mundo por ideologias ideias de homens tem misericórdia de nós e traz-nos novamente aos teus caminhos quando titubearmos quando fraquejarmos na fé que os nossos olhos estejam fitos em Cristo Jesus que o foco da nossa vida seja o autor e consumador da nossa fé que o Senhor dê a nós fome e sede da tua palavra para que por meio dela aprendamos do Senhor a fim de viver cada um dos nossos dias para a glória e louvor do teu santo nome ó Pai neste mundo os homens estão aí tateando tentando encontrar uma razão de viver tentando encontrar a felicidade que nós que estamos em Cristo já encontramos faz-nos viver de forma coerente com a fé que nós professamos ao mesmo tempo em que o Senhor nos usa nos usa e como instrumento benditos do Senhor a fim de proclamar aqueles que estão aí fora como cegos que há um caminho verdadeiro há uma verdade há a verdadeira vida tudo isso no nosso Redentor Jesus Cristo cada irmão desta igreja seja testemunha fiel que por meio do testemunho desta igreja muitos venham a fé em Jesus Cristo para a glória do teu nome damos graças em nome de Jesus amém amém amém